Pra nunca mais ver o moleque pedir no sinal Pra nunca mais a ignorância vencer a razão Nunca mais E o Império da Tijuca se manifesta pela educação EDUCAÇÃO! Marquinho Arte Samba, vem comigo Obrigado minhas crianças Que felicidade, isso aqui é Império da Tijuca Presidente D, a formiga é você Vai pra cima Vem, vem comigo Educação pra nunca mais ver o moleque pedir no sinal Eu sou do morro da formiga, eu sou raiz, Império da aula Vem comigo, digão Educação pra nunca mais ver o moleque pedir no sinal Eu sou do morro da formiga, eu sou raiz, Império da aula De eterno aprendi Avante! Avante, cavaleiro, pra libertação Areia, a escuridão da ignorância Fantasma que assombra a nossa infância E pinte o verde e branco a esperança A chave do saber, poder universal Pra ler e escrever, um mundo mais igual Transforma a vida de uma criança O livro sagrado a fé ilumina Feliz aquele que transfere o que sabe Feliz aquele que aprende quando ensina Liberdade é um direito Vem semear, para colher, para colher Ver o sol que muda o rumo da história Igualdade, menos grade, mais escolas Repete, liberdade é um direito Vem semear, para colher, para colher Ver o sol que muda o rumo da história Igualdade, menos grade, mais escolas Livro aberto, com letras Feito por boletas coloridas São romances, aventuras Pelo meu adresse, morte e vida Que meras de um retirante Poeta da literatura, uma biblioteca Acervo da história, nobreza a desembarcar A poesia que balança No canto e na dança O meu samba Educação, pra nunca mais Ver o moleque pedir um sinal Eu sou do povo da formiga Eu sou raiz, o império da aula A gente é um aprendiz Educação, pra nunca mais Ver o moleque pedir um sinal Eu sou do povo da formiga Eu sou raiz, o império da aula De eterno aprendiz Vem comigo, legal Avante, cavaleiro, pra libertação Bateria, sinfonia imperial A escuridão da ignorância Sacode, sacode, sacode Fantano que assombra a nossa infância E pinte em verde e branco a esperança A chave do saber, poder universal Pra ler e escrever o mundo mais igual Transforma, transforma Transforma a vida de uma criança O livro sagrado, a fé ilumina Feliz daquele que transfere o que sabe Feliz daquele que aprende quando ensina Liberdade, liberdade Liberdade é um direito Em CBA, para colher Para colher Feliz daquele que muda o rumo da história Igualdade, menos grade, mais escolas Liberdade é um direito Em CBA, para colher Para colher Feliz daquele que muda o rumo da história Igualdade, menos grade, mais escolas Viva perto, com letras Feito com boletas coloridas Somo romances, aventuras Pelo meu agrado, morte e vida Que meras de um retirante Poetas da literatura, uma biblioteca Alô, a segunda história Nobreza, desembacar A poesia que balança No canto e na raça No meu samba Educação, pra nunca mais Ver o moleque perdido o sinal Eu sou o vejo Feliz do novo da formiga Eu sou raiz Império da aula de eterno aprendiz Educação, pra nunca mais Per o moleque perdido o sinal Eu sou do novo da formiga Eu sou raiz Império da aula de eterno aprendiz Eu sou o quê? Eu sou do novo da formiga Eu sou raiz Império da aula de eterno aprendiz Império da aula de eterno aprendiz Império da aula de eterno aprendiz Vem comigo!